Amanheceu fresquinha, sexta-feira, mas ao longo do dia o calorão vai reinar, vai predominar aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Final de semana e o feriado não será diferente. Tem probabilidade de chover aí no final da tarde, enfim, chuvas isoladas aí no estado, mas o final de semana e o feriadão será de calor. Por conta desse calorão, né, a gente tem muita gente reclamando do sol. Sol é muito quente aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, por isso que é preciso redobrar os cuidados com a pele, viu, gente? Principalmente para evitar o câncer de pele. Quem mora em Três Lagoas já está acostumado com ele, com o sol. Uma das cidades mais quentes do estado tem mais dias ensolarados do que chuvosos ao longo do ano. E viver em uma cidade assim não é problema. O problema é quando o morador não se atenta aos perigos que o sol pode causar e coloca a própria saúde em risco. Ficar exposto à irradiação solar por muito tempo pode levar ao câncer de pele. E segundo a dermatologista Maria Angélica Gorga, a pele precisa de uma série de cuidados, como qualquer parte do nosso corpo. O dia a dia da rotina mesmo. O que é importante? Hidratar essa pele com o creme adequado para a sua pele. Uma boa limpeza, inicialmente, um sabonete também apropriado. De preferência, os sabonetes líquidos, né? E não muito abrasivo, se vai lavar duas vezes por dia, usar um sabonete adequado para a pele. Então, uma limpeza, uma hidratação e o filtro solar. O filtro solar adequado para o rosto e, se você tem que usar também no corpo, o filtro para o corpo. O verão sequer chegou e o Três Lagoense já está sofrendo com as altas temperaturas. Daí que os cuidados com a pele devem ser redobrados, já que o sol pode provocar queimaduras, envelhecimento precoce da pele e até mesmo aumentar o risco de câncer de pele. O protetor solar é um forte aliado à saúde da pele. E saber escolher o melhor é essencial. Tem que observar o seguinte, esse protetor solar, ele tem um FPS, que é aquele número que a gente vê lá, 30, 60, 70, né? Ele pode ter um FPS alto, 50, 60, mas e para as outras radiações, por exemplo, ultravioleta A? Então, ele tem que ter também um percentual ou meio a meio, um número ali, não é FPS, é medido com outro número. Meio a meio ou pelo menos um para dois, ser um terço, vamos falar assim, UVA. Então, tem que ter uma proteção boa UVA. Se não tiver uma boa proteção UVA, não vai estar te protegendo tanto, porque UVA também é uma radiação nociva. Segundo a especialista, na força-tarefa em prol de uma pele mais saudável, vale ingerir mais água em dias mais quentes. Hidratar essa pele, então é importante também a nossa alimentação, né? O que a gente come também vai refletir na nossa pele e o que a gente ingere também. Então, muitas vezes a gente troca uma água por um refrigerante, né? E a gente não vai estar hidratando corretamente o nosso corpo e, consequente, a pele, porque vai dar prioridade para outras áreas do corpo que está faltando água, vai dar prioridade para outras áreas e a nossa pele vai ficar sem a água.